Começa mais um vídeo, meu nome é João Vilcas, hoje eu filmei uma Lamborghini Aventador SVJ na configuração grid telesto com escape Novitec no túnel cuspindo fogo, que ronco incrível, incrível ronco desse carro e o legal é que eu não cuspi o fogo, eu senti dentro do carro, é absurdo a bola de fogo que sai e também filmei 812 Superfast na cor novo Blue Pose, debaixo de chuva, que detalhe animal filmar o carro na chuva acho muito legal o detalhe, também junto com uma SVJ Roadster vocês conseguem observar bem o detalhe do Downforce, bem legal isso, vocês vão ver no decorrer do vídeo eu quero deixar um recado importante, eu abri uma consultoria de carros e uma revenda de carros também chama JV Collection Cars, vou deixar o primeiro link do Instagram aqui na descrição do vídeo se você tem algum carro para vender, algum escapamento, alguma coisa, deixa comigo que eu anuncio lá e vou vender para você ou também se quer comprar algum carro, quer comprar um Commander, um Compass, uma 320i, uma Aventador SV qualquer carro que você quiser, você me manda mensagem que eu faço pré-compra, faço tudo sem dor de cabeça nenhuma e eu tenho oficina especializada para fazer pré-compra, super confiável e é isso, então pode deixar seu carro comigo também para vender, para conseguir ir lá e eu estou indo nessa, valeu, falou e fui estamos diante da F12 mais bonita do Brasil Ferrari F12 Bellinetta na configuração Neodeitona e para melhorar ainda o carro, o proprietário colocou as rodinhas prata que originalmente eram cinzas e agora estão pratas estamos aqui com a F12 Bellinetta motor V12 aspirado de 740 cavalos como posso dizer, estamos com a Ferrari Legitima essa versão aqui é versão americana, não é europeia porque tem essas sinaleiras em amarelo, em laranja na versão europeia é branca mas o que é essa roda ficou linda, prata, não está escrito deu uma levantada na pista de freio que é em vermelho e também temos opcional aqui do hub cab e fibra de carbono que é o cavalinho ali em carbono essa Ferrari que foi desenhada a Pini Farina foi uma das últimas Ferrais desenhadas pela Pini Farina depois mudou de estúdio, foi para um estúdio chinês que agora desenha a pista, SF90, SP3, 812, 812 Competizione e assim vai o interior dela todo em vermelho, também bem bonito e está com todos os opcionais em carbono o volante em carbono o meio ali também em carbono está bem, bem bonito e a proposta da F12 é para você poder usar esse carro no dia a dia então temos aqui um bagageiro vou apertar e deixar aberto para a gente filmar interior todo em vermelho, bem legal está com opcional do som da JBL nossa, todo em cor do carro, olha que lindo com cinto em vermelho que carro lindo temos aqui os modos de conduções o Edge, o Sport, o Race o controle de tração desligado e o controle de estabilidade desligada aí você pode brincar à vontade temos aqui esse botão que é o Bumps que ajuda você a ter o carro suspensa ficar mais leve para você passar em Bumps bem legal as setas, o Pedal Shift, também em carbono bem bonito e como eu estava falando a F12 tem uma proposta de você poder usar o carro no dia a dia então temos aqui até um bagageiro que você pode levar sua mala de golfe sua mala de viagem então lá fora o pessoal usa muito esses carros no dia a dia bem legal isso e como a F12 lembra muito em questão de design a 550 Maranello temos aqui ponteiras em titânio que são opcionais um difusor todo trabalhado para aerodinâmica que até a Ferrari fala que esse carro teve um aumento significativo de aerodinâmica acompanhado a 599 GTB que é a sucessora dela sem as laterais também em fibra de carbono um carro bem, bem completo e bem bonito mesmo como vocês podem ver que a Ferrari tem soluções aerodinâmicas sutis tem que ter que colocar aquele aerofólio aqueles vincos para ter mais aerodinâmica esse detalhe aqui tem que ter um DS3 agora esse detalhe aqui eu acho animal esses lutos de ar que ajudam até mais aerodinâmica bem bonito outra carro e do lado temos aqui uma Aventador SVJ na configuração grid do Telesto e as rodas AL13 também está com as rodinhas alumínio que veio assim original ele não pintou e que roda linda 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 estamos aqui com a versão semipista da Aventador e que carro linda do SVJ falando das rodas a AL13 rodas também bem bonitas de cubo rápido pinça de freio em laranja eu acho que essas rodas deram uma vida para o carro porque as antigas rodas é aquelas rodas originais estreladas em bronze aí eu acho que apagava muito a pinça de freio já nessas daqui não como eu falei é a versão semipista da Aventador então já tem o sistema ALA 2.0 que ajuda a ter muito mais a dinâmica então por exemplo temos aqui esses dutos de ar que ajudam a ter muito mais downforce essas aletas aqui que ajudam também a ter mais downforce e a denominação J vem para a versão semipista da Lamborghini então se alguma Lamborghini tiver o J é porque é semipista aqui é o motor V12 aspirado de 770 kV infelizmente fim de uma era a Lamborghini acabou a posição da Aventador terminou em 2022 agora estamos em 2023 provavelmente final desse ano vão lançar a sucessora da Aventador vai ser 1200 kV bem legal mesmo e o legal é que essa peça entra em fibra de carbono e é feita pela Spark legal esse detalhe esse carbono brilhante também é lindíssimo e para melhorar ainda o ronco desse carro o proprietário colocou escape Novitec e sinceramente que escape absurdo muito muito alto aqui temos o difusor todo em fibra de carbono bem bonito mesmo e a esse VJ é numerada a versão Coupé uma de 800 no mundo de 900 800 aeros desculpa esse carro é bastante bonito foi para entrar em uma baixada com as rodas L13 ficou perfeito então temos aqui um GT3 desculpa o barulho um GT3 de ação 992 na configuração Shark Blue configuração de lançamento e que carro extremamente bonito capô em fibra de carbono os bancos 918 também em carbono esse daqui essa unidade aqui é câmbio PDK de 7 marchas 6 cilindros aspirado de 510 cavalos estou bastante ansioso para ver o GT3 RS e legal que temos aqui o aerofólio pescoço de ganso como a própria Porsche fala que dá muito mais downforce esse carro aqui tem um aumento significativo de downforce acompanhado da geração 991 e o difusor vem do ARSL que é a versão sem pista do GT3 mas é isso vou esperar e ligar esses bichos saem vai filmar para vocês esses monstros saem vai filmar para vocês daqui a pouco está chegando outro carrinho azul com oi tisdus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.